Olá, a CPFL vai investir R$ 968 mil nas obras para modernizar a central de ar-condicionado do Hospital de Clínicas da Unicamp. A ideia é reduzir em 30% o uso de energia, o que equivale ao consumo de 359 residências. Nós conversamos com um representante da CPFL. Esse projeto tem como objetivo reduzir o consumo de energia do HC através da modernização e automação do seu sistema de ar-condicionado. Esse projeto vai ser realizado em parceria com a Microblau, que é uma das empresas que participou do programa de aceleração da CPFL, o CPFL Nova, que investiu em diversas startups trazendo soluções inovadoras para o setor elétrico. Esse projeto é de eficiência energética, ele faz parte do programa de eficiência energética da CPFL e está inserido dentro de um compromisso maior, que é o CPFL nos hospitais. O CPFL nos hospitais é um programa que desde 2019 investe em hospitais públicos e filantrópicos, para reduzir a sua conta de energia e permitir que os hospitais investam os seus recursos economizados no sistema de saúde e no atendimento à população. Até o final de 2022, a CPFL pretende investir até 150 milhões de reais do seu programa de eficiência energética em hospitais públicos e filantrópicos, com o objetivo de melhorar o atendimento da população. Ainda falando em consumo, nesta época de isolamento social, aumentam os gastos com energia e água. Porém, agora também é uma boa hora para rever esses gastos e enxugar o orçamento. É natural que ocorram mudanças de comportamento de consumo de energia e de água nesse período que estamos passando. No caso da energia, é importante avaliar a possibilidade de fazer adesão à tarifa branca. Consumidores residenciais e pequenos comércios podem fazer essa opção. A tarifa branca significa que o valor da energia é mais barato nos horários fora a ponta e mais caro nos horários de ponta. Se o consumidor consegue concentrar o uso da energia nos horários mais baratos, então vale a pena fazer adesão. No caso da água, vamos avaliar a questão dos condomínios, principalmente. A maioria deles não tem um sistema de medição individualizado implementado. Já há até uma lei federal que determina que, a partir de 2021, as construtoras entreguem seus novos empreendimentos preparados para um sistema de medição individualizada de água. Para os condomínios já existentes, é possível implementar também. Muitos já implementaram. Esse é o sistema mais justo de medição do consumo, pois tem muita gente trabalhando em casa, muita gente estudando em casa e também há aquela diferença da composição das famílias. Algumas unidades têm uma pessoa morando, na porta ao lado pode ter uma família, então é natural que o consumo seja diferente. Então é mais justo isso. É possível também adotar o uso de muita tecnologia para avaliar o consumo diariamente, não apenas uma vez por mês, quando chega a conta, quando o consumidor pode ter uma surpresa com o valor da conta. Então é possível acompanhar através de aplicativos o consumo diário, como é que está, se você está dentro da sua meta, não é? Então, tudo isso vai permanecer depois que essa pandemia passar. Uma outra notícia. A Defesa Civil começou a operação de combate a incêndios. Por causa da estiagem, aumentam as chances de queimadas e também os problemas respiratórios. A ideia da Defesa Civil é diminuir o número de pessoas que procuram atendimento médico, justamente nesta época de enfrentamento ao coronavírus. Bom, eu fico por aqui, Andréia Marques, de casa para a TV Câmara.